Olá pessoal, tudo bem? Então aí vai algumas dicas como viajar bem organizado. Então, vamos viajar? Então, a primeira dica número 1 é fazer um bom planejamento das tuas viagens. E o primeiro planejamento que você vai ter que fazer é o budget. Quanto você quer gastar nessa viagem. E vai incluir o ticket, as vacinas que você vai precisar, algumas são mandatórias, algumas que você tem que ter. E também as coisas que você quer fazer naquele país. Então, o budget é a mais grande de todas as outras dicas que eu vou dizer. E aí quando você decidir quanto você quer gastar, as coisas que você quer fazer, Aí pode acabar de planejar bem a viagem. E aí também incluindo, a segunda dica é o quando é que você quer vir. Se será verão, inverno, fall, outono. E aí você pode também, e aí, 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 tem muita aí. E você pode fazer as tuas malas com o tempo que você vai precisar ficar lá na viagem. Então, nas atividades. Se for verão, então depende do país onde você estiver, Talvez tem coisas, festivals que são free, que você pode ir e não gastar muito. E também pode incluir, será que queres fazer os autos de transporte público, Tem alguém que vai te dar boleia, ou você vai ter que andar. E o dinheiro que você vai querer gastar quando você estiver naquele lugar. Quando você decidiu o tempo, vai ter que planejar as malas. Então, a dica número 3 é fazer as malas. E também pode planificar as malas ou as roupas do dia que você vai utilizando. Se você segurar, a roupa vai ser segunda até a sua quarta e quinta. Atividade que você vai fazer. Então, lembrando, as dicas são o budget, O tempo que você quer ir, As atividades, E a última é tirar muitas fotografias e divertir, né? Então, a última dica que é das fotografias, Traz sempre um UBS, Que se a tua câmera ou teu telefone ficar cheio, Você vai ter lugar para onde meter as tuas fotografias. Então, divirte-se. E espero que vocês podem Tirar um pouco dessas dicas que eu deixei, E fazer uma viagem muito bem. Talvez, será que no próximo ano, nós podemos viajar juntos. Então, boa viagem! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.